Ae, é o Natan, bagulho é ficar doido, porra, BH é quem? Uh, 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 I know you ain't me, I love them when I left them I'm feelin' like, uh, 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 and then I had to tell them, I had to call Uh uh, 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 Havana, bumana, And the whole heart is in Havana, bumana Kinda be right to see if Alana Hahaha Veen me chênez c'est beaucoup pra me Vem mexer nesse bumbum pra mim Youtube.com.br Bailão que fala, as melhores músicas é só aqui